Bom dia, seu Antônio! Bom dia, seu Antônio! Bom dia, menino! Vamos sentando por aí? Seu Antônio, traga um negocinho para beber, seu Antônio! O que vocês querem? A melhor bebida que o senhor tiver aí! Não, não! Traga só um Guaraná a mim! Um Guaraná, né? Um Guaraná! Traga geladinho, viu, seu Antônio? Na hora! Eita, bom dia! Bom dia, seu Antônio! Bom dia, seu Antônio! Bom dia, seu Antônio! E aí, seu Antônio! Senta aí, doutor! Seu Antônio, traga alguma bebida aí, seu Antônio, tudo aí para gastar dinheiro aqui, meu irmão Jânio! Ah, doutor Rickão! Agora sim, olha aí! Aí sim, viu! E é para gastar tudo aqui, olha! Por isso que nós só anda mais ele! Ei! Oi! Não tome não, rapaz! Passa que nem eu, não! Vamos devagarzinho assim, meu irmão! Que nem homem! Você só não pode tomar uma picada! Ei! Oi! É que você não pode nem tirar o bebo, porque eu bebo também, meu Jânio! É! Hã? É mesmo, seu Zé! É verdade! Seu Zé! Oi! Seu Antônio, ele botou uma cachaçaria, seu Zé! Não! Mas ele abriu o bar, foi ontem! Não foi hoje não! Ah, foi pronto, seu Zé! Hoje está cheio de gente lá! Vamos lá, seu Zé! Na cachaçaria de seu Antônio! Vamos! Mas porque... Mas nós temos que ir lá, porque senão o seu Antônio vai achar ruim! Nós vamos ter que ajudar o pobrezinho! Vamos, seu Zé! Porque nossa presença no bar deles é tudo! Não é não? É! Vamos! Doutor! Você acha que eu estou listo também, Doutor? Aqui, oi! Muito bem! Olha aí, Doutor! Não anda listo não, Doutor! Aqui, Doutor! Também, oi! Oi, seu Antônio! Hoje nós vamos gastar tudo que tem aqui, seu Zé! Tudo que tem! Vamos sair cá! Mas o Doutor tem mais! Pode trazer tudo aí! Vocês tem dinheiro aí, Rojão! Pode ficar aí à vontade! E o que quiser, pode pedir! Muito bem! Vamos, seu Antônio! Ei! Ei! Que faz quando vocês virem pra cá, hein? Que faz desse marizinho pra vocês juntos, hein? Deixa os meninos aqui! Ei! Ei, filó! Mamãe, fala o Doutor! Mamãe, que chamou nós! Que ele está pagando tudo! Eu juro que chamou! Fala o Doutor! Então já botou? Botou pra mim aí, Doutor! É, todo mundo do céu! Muito bem! Vai cá aí, Doutor! Todo mundo do céu e você! Agora, Doutor! Mamãe, a senhora vai pra cima, mamãe! Doutor! Não tem nada ruim! Fez nem careta, Doutor! Até se escorre, Doutor! Ei! 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 Por favor, volta pra trás! Eu não chamei vocês juntos! E vocês beberam lá, Doutor! Minha voz não é guardada! Quando vocês beberam... Chegue, Doutor! Ei! Vai arrumar o Doutor, seu Antônio! É esse dinheiro, seu Antônio! Seu Doutor! Eu não chamei vocês não, rapaz! Vocês já chegam bagunçando! Pai, Doutor! Cheio de dinheiro! Pai, nós já chegamos bagunçando, rapaz! Seu Antônio, me dê um prazo, Doutor! Não fazia isso não! Vá beber lá onde você está, rapaz! Tá avocando aí, Doutor! Seu Antônio! Vocês bebe lá nos outros cantos, aí vem atanazado aqui no bar! Tô Antônio, bato porra aqui! Você vai lá! Eu vou entrar estando! Ai! Você tá soltando beijo pra mim, seu Antônio! Oi, meu irmão! Oi! Ai, Filomeno! Será que tá soltando beijo pra você? Aqui não é grande você, cara, não! Vamos embora, vamos! Soltando beijo pra mim! Seu Doutor! Puxa ele mesmo! As malas, Doutor! Oh, seu Antônio! Seu Antônio, bota o melhor aqui, senhor! Bota o melhor ali, irmão! Seu Antônio, vai com o chininho mesmo! Lá pra sua velha! Seu Antônio, pega aí dois copos aí! Pra mim! Seu sabe por que estávam bebendo a honra, hein! Me dê dois copos aí, seu Antônio! Deu vergonha! Seu Antônio, nós não gastarmos o dinheiro de nós lá no bar do Bicufino, que aqui não tem que aguentar não, senhor! Não tem que aguentar aqui não! Esse bar não tem orbe não, senhor! Lá no Bicufino não tem ninguém, não! Ele fechou, irmão! Fica aqui! Quem que vai aguentar com os dois pés do choco aqui? Você não bota as no bar do senhor? Ele fechou! Não vai não, doutor! Gasto esse dinheiro aqui! Faça embora, dois copos! Você pode me dar um copinho, senhor, para poder tomar um doce? Vocês vão beber aqui! Vocês vão beber aqui! Vocês vão beber aqui! Trouxeram a bebida de lá! Dois corno! Dois corno! Dois corno! Cheiro de cachaça é churrasco! Cheiro de cachaça sem carne! Churrasco só de bebida sem carne! Santo Antônio! Traga aí dois copos para mim, mas não sei, Santo Antônio! Eu não já disse! Que tira gosto também, Santo Antônio! Eu não já disse, Santo Antônio! Eu não já disse, Santo Antônio! Desabaste! Tenho vergonha! Vocês mutaram o povo que tira! Eu não pense que era churrasco sem carne! Epa, Santo Antônio! E aí, velho? Pô, Santo Antônio! Que alegria! Santo Antônio! Você abriu esse barro? Abri, mas já estou passando rádio! Tá bom demais, Santo Antônio! Mas vai passar alegria com a figura que não é eu, seu mané! Que vim comprar você para lhe ajudar! Eu nem sei, Santo Antônio! Eu vou me embora! Que seu barro só encosta gente de futuro! Bora, Santo Antônio! Já era para você ter ido! Desabe logo, rapaz! Ah, que você chegasse em casa e tivesse um cava dentro do vestido das mulheres de vocês arrochando! Santo, Santo Antônio! Pô, diga! Não dá no assunto, Santo Antônio! Bote pra mim aí! Uma lapada caprichada de cachaça para eu beber para esquentar as ureias! Bote seu sonho! Eu não boto não, velho! Que eu já lhe conheço! Você só anda liso! Eu não boto não! Você só anda liso! E de liso! Aqui já encheu de liso aqui! Aqueles dois bocos! E aí, Santo Antônio! Opa! Tudo bom? Tudo bom! Você pode botar uma lapada para mim desse tamanho meio copo? Uma delas, uma lapada de meio copo? Seu Benedito! Bote dois! Uma para eu e outra para o céu, seu Benedito! Seu Antônio! Esses bebos velhos que ficam pomodando aqui, bota aí se embora, seu Antônio! Que zabaro, rapaz! Chegou aqui um povo tudo comprando dinheiro, os bolos de dinheiro, foram embora e não pagaram nem a bebida com aqueles dois gostos atanasando! Bota aí, meio copo, Santo Antônio! Meio copo! Tira esses bebos velhos daqui, Santo Antônio! Tira esses bebos velhos daqui, Santo Antônio! Tá bom, tá bom! Olha o tamanho da barata que tá aí dentro do copo! Presta não, Santo Antônio! Delegado, após vá botar ali dentro do mato, vá derramar lá! Pronto! E olhe se tem gente perto que é para não ver! Porque se o povo ver, acaba com barro! Pronto! É, pode deixar que eu vou derramar! Vou tomar outra dose de pedaço! Olha aí, seu Antônio! Seu Antônio, agora bota aí uma outra pra mim! Agora, presta atenção, seu Antônio! Que você não faz nada! Vou ocupar! Seu Benedito, pague só uma pra eu, seu Benedito! Seu Antônio, pelo amor de Deus! Tira esses bebos daqui, seu Antônio! Se fosse por mim, ele já tinha tomado o rumo dele. É muito atrevimento o cava que entra no bairro dos outros sem o cava querer. Pronto, está boa, esse aqui está boa. Só vou tomar essa mesmo, porque eu já estou quase vendo. Mas, seu Antônio, o senhor não sabe o que aconteceu, seu Antônio? É que bem bagunçando ela, pois não caiu outra barata. Outra barata, seu vinho de vinho? Olha aí, outra barata. É um negócio muito sério. Da onde é que vem caindo tanta barata, seu vinho de vinho? Se eu dou um bar do senhor é para ser mais limpinho, seu Antônio. Isso é castigo. Eu peço uma dose e você não gosta porque é fiado, aí cai barata, viu? Tem que derramar, seu Antônio. Seu Antônio, bota esses bebês para ir embora, seu Antônio. Eu vou derramar, viu? Outra dose. Seu Benedito, me empresta essa barata para eu tomar uma. Ah, ah, seu Benedito. E você trouxe essa barata de casa, seu Benedito. Tenha vergonha dessa tromba, seu Benedito. Você não é homem não, rapaz. Que conversa, seu Antônio. Homem, tenha vergonha. Vão tudo embora, faça um favor, que hoje eu já sei que não dá certo não. Vou botar tudo para dentro de casa, que eu não quero saber mais de balão. Vão-se embora tudo. Palme de gozo. Ei, isso é um fogo. Só para essa paré, vale. É a chifre mesmo. Vamos embora. Vou botar tudo para dentro, que eu não quero saber de nada, vale. Foda-se já, vale. Vou fechar a porta, que hoje não deu certo. Amor! Amor! Ainii, o cabra fez coisa mesmo. Ainii, o cabra fez coisa mesmo. O que foi que fizeram aqui? Isso não passa de um turno quem fez isso. Quem luta cumbá, aguenta a coisa mesmo, porque ninguém não recebia uma prata, os cachorros foram-se embora para o modo daqueles outros dois cornos, aí pegaram e fizeram isso aqui, fizeram um abarato aqui, fazendo um pouco, badaba, barato aí, os cornos, os cabateiros, eu vou juntar tudo e vou botar as cadeiras para dentro e cumbá, eu não quero mais nem saber, que eu só tive prejuízo.